Música Vamos japonês! Música Olha, final categoria carregador Laitinho, Guedes Olha aí, ó, pessoal Guedes Música Música Ah, Cláudio, achei que tu não via, Cláudio Achei que tinha abandonado o filhote Música Contra Tec e Rodrigo Os irmãos Contemoração Um, dois, quatro Música Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, Cláudio Música Vai em cima o Rodrigo Atacando bem Viu defesa, paletinha Passa no fundo O Rodrigo foi Contra também que se bateu E é quatro a zero o jogo Melhor de cinco setes A final categoria carregador Olha aí Olha aí, agora o Rodrigo Vai, vai Vai, vai Já ganhando a curta Passando o primeiro ponto da clupa Quatro Do jogo Guedes Camarão Rodrigo ligado André, até não acelerar Bola vem Com o peito do Guedes 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 Saquei o Guedes Isso aqui do 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 Rodrigo Deu a decepção Rodrigo Jumbo de quadra Defesa do Guedes E... Ico de meio chegou Rodrigo Rasgando Vamos de barra Rede Tentou passar Fica na rede 6-1 Final carregador aqui, gurizada Passou De graça Segundo o barretinho Foi em meio a bola de segunda do Guedes Acabou passando Obrigado Na marcação Vai pra areia Setinho de ovo Acelerou Disse pro André Boa bola De quadra 2-7 o jogo Bora, bora, bora Passou um pouco do jogo De novo Vamos aqui do André Pra cima do Guedes Deu a decepção Bingo de meio Chegou o André Jogador Balançou Passou Aí o time tava ligado Botou nela Veio direto Aterrissou na areia Oitavo ponto 82 Rodrigo Bingo, Rodrigo Boa bola, Rodrigão Boa bola, Rodrigão 3-8 3-8 Sai do Rodrigo pra cima do Guedes Vem ele de meio Thiago Arnaldo Se chegou, Rodrigo Chegou bem E é isso pra ti, ó, essa daí não é tudo Não tem essa daí Tirou o peso André inteiro nela Boa bola, boa bola Boa bola do André, quieto nela Boa bola, muito, gente Vai daqui pra casa Boa bola 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 Boa Tá com o Rodrigão Segundo Guedes, que gol Chegou o André Tentou acelerar na paralela Pra segundo Guedes, deu defesa Claitinho Claitinho de gola, esquece Ele tá de gola roleto Gola roleto Eee, golazinho Tentou achar o fundo na paralela Tentou achar o fundo na paralela Tá ligado o Guedes De ombro, Guedes De ombro, Guedes Gelado ele, hein Gelado, moleque Gelado Com a mãe Com a mãe tá mal Com a mãe tá mal Falou baixo Falou baixo, ele não te ouviu Cinco onze Final, categoria carregadora Guedes Paralela Defesa do André Aí é mais caro Aí não cai Guedes De novo Acelerou de novo Cai sim Cai sim Cai sim Tem que bater Isso aí Se ouviu o narrador Daí ele esquece Tem A melhor variação é repetição, né Rodrigo Ataque pra cima do Guedes Bingo Baixo, Rodrigo Tá pra rede Não, tá pro André Treze e cinco o jogo Rodrigo Bingo de meio Rodrigão Caiu Meia treze Meia treze É o peito da almofada 14 e meia Guedes Paralela De cima do Guedes Vem ele O ataque Meio Fogo De defesa do Rodrigo Passou do segundo André Praitinho Maraguai Tá brigado Rodrigo Jantando Não, tá Vem o Guedes Acelerou na paralela Vem o Guedes O Guedes O Guedes O Guedes Essa aqui tá parecendo o Guedes Daí a diagonal, Rodrigo Maca Fica pra trás, tá mais ligado O Aitinho, toca na rede Depois se aplicou, se acusou Aí a gente vai fazer a parte Aí é fácil A gente vai todos Aí o Pepe Aí o Pepe Aí o Pepe Aí a gente vai fazer a parte O Guedes, tocou na rede Chegou o Aitinho No fundo, tava ligado o Rodrigo Vem ele pro ataque Temos um jogo 10-14 é o jogo Encostando Chegando Vai cair, né Concentração no André Cusack Ah, buscou agora Deu uma avançadinha Da volta pra fora Olha aí, Pepe 15-10 no midiático O garoto é diferenciado Mesmo cão Ficou, né O Guedes também é Jogendo de bola rolê Olha aí, fala dele Elogia ele Olha aí É Mr. Jack Pet O patrocinador agradece Espirrou a recepção O Guedes chegou Ele desistiu do ponto Voltou do ponto Pet Não é verdade, Pet Você é brinchado Enflado Conto elogia Deu uma olhada Deu uma olhada Deu uma olhada Impressionante Debochado É um peazinho Platinho vestindo Olha a costura Que vai jogar Nesta final 16-11 Rodrigão Lá em cima Pico de meio De defesa André acelera Na paralela Boa bola Vou estar tendo aqui O Rodrigo O Heffler Dava horas Pedindo para jogar Com o irmão E o André Estava fazendo Ser doce Não vamos falar Aquela palavra Não vamos falar A palavra moral Ele já era sem ser Mas ele não pode Vai para o saque André Saco Tirou o peso Da bola Guedes A chapa é boa Do garoto Levantou O gatinho Guedes E agora Fete É bem atipante Para o filho Do seu oito Hoje vai ter Testão No Instagram O seu oito Ganhou No 4x4 Seu oitinho Agora no carregador É a família Está em tela O Gleitinho Vai até esquecer Que ele subiu Com o carro dele Sacou Levantou Levantou Subiu Rodrigo Réfner Defendeu O Gleitinho Pode finalizar o jogo O Gleitinho Gleitinho Guedes foi lá Para conferir Botou o mano Embaixo do braço Como fala o Fete E o Gleitinho Que bola Olha O Gleitinho Categoria Carregador Também já tem Gleitinho E o Gleitinho Ganhando Nos irmãos Sacra Rodrigo A companhia de vocês Vamos ver o midiático Vamos ver o midiático O que ele vai falar São os mesmos Que falam Mal no melhor O ensino Experienciado Só porque ele Se veste de um jeito Ele tem Personalidade Não quer dizer Que ele não tem Futebol no pé Da profunda Campeão da categoria Carregador O Gleitinho Mais midiático Do futebol É gaúcho Deixa seu recado Para quem Torce contra E para quem Torce a favor Muito obrigado A Gleitinho Falou O Gleitinho Aqui no O Gleitinho O Gleitinho Não pode ser Mais carregador Já vamos Anotar A Gleitinho Jovelo Gleitinho Primeira vez Buscou O Gleitinho O Gleitinho Que chapador Começou Começou mal Depois reajustou E jogou Parabéns Desse trocou Lavrinha Está fechado Está filmado Está filmado O Gleitinho O Gleitinho O Gleitinho Está voando Está voando Está em forma O Gleitinho Para Beijo Beijo Urizada A gente A gente O Gleitinho Vai Tchau 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 Obrigado.